Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta e hoje vamos conversar sobre o projeto de lei 2821 de 2019 que propõe a criação da política nacional de práticas integrativas e complementares de saúde. A iniciativa, como o próprio nome indica, tem como objetivo propor orações que sejam integradas e complementem tratamentos já existentes no sistema único de saúde do nosso SUS. São várias as práticas que integram essa política, como por exemplo acupuntura, arteterapia, biodança, meditação e até yoga, para citar algumas. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Giovanni Scherini, do PL do Rio Grande do Sul, que é o autor dessa proposta aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em modo digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Bom, a minha saudação aos nossos telespectadores da TV Câmara e do Palavra Aberta, você, Fernando, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu, há mais de 30 anos, eu sou terapeuta holístico, sou especialista em saúde pública e meio ambiente e, há muitos anos, eu venho trabalhando a ideia de um novo olhar para a saúde. Nós, hoje, temos uma visão de uma medicina ocidental. A medicina ocidental separa as pessoas em partes. Então, nós temos hoje o médico que trata o pescoço, o outro que trata o coração, o outro que trata o pulmão e assim vai. A medicina oriental, de onde é a origem do meu trabalho, ela trata a questão espiritual junto, que o ser humano é um ser de carne e osso e pescoço, como eu digo, mas também é um ser espiritual. Então, quando eu cheguei na Câmara e mesmo quando eu era deputado estadual, quando eu fiz quatro mandatos lá no Rio Grande do Sul, fui presidente da Assembleia, nós criamos a Frente Parlamentar Holística, Práticas Integrativas e Complementares de Saúde e da Felicidade, baseado naquela ideia lá da Índia, que a Índia tem o Ministério da Yoga e da Felicidade. E, de lá para cá, eu venho trabalhando muito em cima dessa ideia. A gente tem muitas oposições, muita dificuldade. É uma luta do Davi contra o Golias, mas a gente sabe que, por trás de tudo isso, existe, infelizmente, uma farmácia, um laboratório que vive da doença, a chamada indústria da morte, a indústria da doença. É importante que a pessoa com 30 anos já tenha diabetes, é importante que a pessoa com 40 anos já tenha Parkinson, Alzheimer, porque essa será um ser humano freguês de tantas farmácias e tantos fármacos que nós temos no Brasil. Então, são hoje, inclusive eu sempre cito que no Rio Grande do Sul tem um município com 32 mil habitantes e tem 26 farmácias. Então, quer dizer que é um mercado muito promissor, que gera milhões e milhões de dólares e é claro que essa mesma indústria se mobiliza, essa indústria se potencializa, inclusive no Congresso Nacional. Por isso, é difícil fazer hoje, difícil não, é complexo fazer o que eu faço, que é ter uma frente parlamentar. Eu mesmo, em 2017, o ministro Ricardo Barros foi que esteve lá em Porto Alegre num evento holístico que eu estava realizando, assinou mais 10 práticas integrativas dessas. Então, hoje o meu sonho, e o ministro Pazuello tem me recebido muitas vezes, é que todo o posto de saúde, Fernando, seja um posto de saúde diferente, que tenha lá uma farmácia, mas uma farmácia viva, que tenha lá yoga, que tenha lá homeopatia, que tenha lá meditação e, quem sabe, até uma cozinha, até uma cozinha para tratar das pessoas a terem uma alimentação melhor, uma acupuntura, uma quiropraxia, uma ozonioterapia. Portugal, todos os hospitais têm uma central de ozônio. Aqui no Brasil, eu estou discutindo ainda se é científico ou não o ozônio no mundo, uma coisa absurda. Florais, massoterapia, meditação, então tudo isso, Fernando. E eu sou profissional da área, tenho curso de PNL, de ontopsicologia, de parapsicologia, de constelação familiar, de biodança, de terapia na área da saúde, do meio ambiente, então, da educação emocional. Então, eu me dedico muito a essa área. Então, quando eu começo a falar sobre isso, eu fico que nem uma vitrola, porque eu acho que esse é o caminho da saúde no Brasil e não da doença como nós temos hoje. Certo. Deputado, o senhor está aí atrás com a propaganda da Frente Parlamentar Holística, que a gente tem no Congresso, que é composta por deputados e senadores de vários partidos, o senhor poderia falar um pouquinho do trabalho dessa Frente Parlamentar, da relação dela com o projeto de lei que o senhor apresentou? Pois é, a Frente Parlamentar, Fernando, e nossos telespectadores da Câmara, da nossa Câmara, dos deputados, ela é uma Frente Parlamentar que cuida dessa nova visão, desse novo olhar para a saúde. Esse novo olhar tem que trabalhar a educação para a saúde. Então, o nosso trabalho é na educação para a saúde. Então, nós queremos que as pessoas aprendam a comer melhor, a beber mais água, aprendam desde como fazer uma comida mais saudável. Nossa Frente Parlamentar acha, tem certeza que a comida é o nosso remédio. E, infelizmente, as pessoas... Eu sempre digo que no Brasil nós temos o cachorro, o nosso cachorrinho tem alimentação balanceada, o nosso cavalo tem alimentação balanceada e é bom que aconteça isso. A vaca é de leite e tudo. Mas o ser humano não tem uma alimentação balanceada. Nós não trabalhamos e não estudamos isso. A própria Faculdade de Medicina tem seis horas de nutrição da Faculdade de Medicina no Brasil. Por isso que a indústria da doença e a indústria da morte, ela é muito forte no Brasil. E a nossa Frente Parlamentar tem um novo olhar em relação a isso. Nós queremos mostrar que é possível fazer prevenção de doenças. Veja bem, o Brasil gasta 0,08% em prevenção e gasta 180 bilhões de reais por ano em doença, em ambulância, em SAMU, em hospital, em médico, em farmácia. As pessoas tomam muito remédio no Brasil. As pessoas se intoxicam de antibióticos no Brasil. Nós poderíamos ter muito mais gente mais saudável, vivendo mais de 100 anos, se nós tivéssemos uma água com pH melhor, uma alimentação mais balanceada, se nós tivéssemos farmácia, se nós orientássemos, e o nosso papel da Frente Parlamentar é fazer com que o governo dê curso para todos os agentes de saúde nesse país, os agentes comunitários de saúde, para que sejam terapeutas, que um agente de saúde trabalhe com fitoterapia, com tantos conhecimentos do Brasil, dos índios, conhecimentos de saúde verdadeira, da nossa mata, da nossa floresta, que nós temos riquezas incríveis, e que negamos para tomar remédio químico. Que bom que o remédio químico exista. É importante. Nós precisamos, eu mesmo em 2017 tive um câncer de garganta, e eu tive que fazer um tratamento com radioterapia, com quimioterapia. Eu não nego a ciência pelo caminho alopático, mas eu quero que, paralelo a isso, nós tenhamos uma medicina preventiva e que trate a fitoterapia, que faça os nossos chás. Porque se diz assim no Brasil, Fernando, ah, não tem conhecimento científico, mas não tem estudos. As empresas... São atividades complementares, né, deputado? São atividades complementares, né? Uma não exclui a outra. Uma não exclui a outra, por isso que é. Frente parlamentar de práticas integrativas e complementares em saúde. Nós não queremos subter outra coisa. Se questiona muito que as 29 práticas têm práticas ali que ainda não têm conhecimento científico. Nós não estamos buscando conhecimento científico para massoterapia. Quem é que não sabe? Eu sou massoterapeuta. Quem não sabe que uma massagem faz bem para a saúde da pessoa? Quem é que vai conseguir medir num corpo humano o quanto uma massagem vai fazer bem para aquela pessoa? Então, infelizmente, aqueles que se escondem e não conhecem a verdadeira ciência da saúde, escondem por trás disso para dizer... Olha, hoje a Universidade de Harvard fez até um estudo. Fez até um estudo sobre o amor, a importância do amor na cura das pessoas, ainda mais no momento de pandemia, que as pessoas estão com muito ódio, alimentando, muita raiva. Você imagina quanta gente doente e todos vão para o remédio alopático, para o remédio químico. Isso vai gerar milhões de doenças nas pessoas. Então, se a gente entrar em um tratamento de práticas integrativas e complementares em todos os postos de saúde nesse país, com uma alimentação correta, ensinando as pessoas a se alimentar melhor. Eu sou cozinheiro, adoro fazer comida, além de ser uma grande terapia. Ao mesmo tempo, nós podemos fazer com que as pessoas... Por exemplo, quem tem diabetes. A diabetes está na comida. A pessoa pode ter a sua cura através de uma alimentação balanceada. É lógico que aí não tem solução. De repente, já está muito adiantado. A ozonioterapia tem grandes resultados na Universidade de Haifa, no Israel, onde eu estudei, sobre o trabalho da ozônio cura 81% daquelas feridas do diabetes que as pessoas poderão ter. Tem um estudo agora americano, de um médico americano, sobre a cura do Parkinson e do Alzheimer. Gastou 50 milhões de dólares nesse estudo, com o trabalho com o ozônio. Então, nós hoje podemos caminhar por essa estrada, sem brigar com os laboratórios, sem brigar com os médicos, que eu tenho o maior respeito, que acham que a ciência é só no alopático, deixa eles. Mas nós precisamos caminhar e nós podemos economizar no Brasil 30% do que se gasta em remédios, em hospitais e farmácias. Se nós adotarmos essa linha das práticas integrativas. Imagina, 30%. Faz o cálculo, 30% e 180 bilhões. Vamos ver quanto dá isso. Deputado, me desculpe interrompê-lo, mas nós já estouramos o tempo, infelizmente, embora o assunto seja muito interessante. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui e os esclarecimentos prestados. Obrigado. Viva a saúde. Eu sou Giovanni Scherini, sou 100% saúde. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Giovanni Scherini, do PL do Rio Grande do Sul, sobre o projeto de lei 2821 de 2019, de autoria dele, que propõe a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e muita saúde.